A gente deveria fugir de casa logo de uma vez, né? Onde vai se juntar nada com nada? E quem foi que disse que eu não tenho nada? Oxi, tu é liso, homem. Como é que tu vai sustentar meus gostos? Oxente, e desde quando é caro sustentar uma vaca só? Me respeite, seu grosso. Mas pode ficar tranquilo, que vontade de trabalhar me falta não, isso. Qualquer coisa a gente pega uns gado de papai. São tantos, ele não vai sentir nem falta. E além de vaca é bandida também. Olha só, você pode ser pobre, lascado. Tem dinheiro pro padre e pra igreja, muito menos pro meu vestido. Mas você é o homem que eu amo, viu? E por demais. Tá melhor por demais, viu? Vira a filha, mano? O seu nome está... Socorro! Acorde aqui o vaqueiro! Tá passando mal!